Por conta de religião e um monte de coisa, eu não posso colocar as meninas pra dançarem muitas coisas, né? Eu tentei trazer essa parte de uma dança mais caipira, que possa abraçar todo mundo, pra que todo mundo possa participar, que eu quero que todo mundo participe. E aqui na igreja eu tenho um projetinho que eu atendo algumas meninas de extrema carência. Dou uniforme, dou colando, dou tudo pra elas, figurino, eu banco tudo, pra que elas possam participar. Então tem essa parceria com o padre, ele me cede o espaço e a gente vem fazendo o trabalho ali.